Salvações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de cinema 4D Nessa videoaula eu vou estar mostrando como é que a gente faz um projeto de engrenagens, de rodas girando entre si Eu coloquei um exemplo aqui na viewport para vocês verem, de 4 rodas, tá? Então eu vou clicando play aqui, vocês veem que a roda está girando entre si aqui Uma no sentido horário, outra no sentido anti-horário, certo? Vamos ver como é que a gente pode estar fazendo esse pequeno projeto aqui, tá ok? Vou fechar aqui E vamos inicialmente criar uma spline cogwell, certo? Feito isso, vamos estar agora diminuindo um pouco aqui a roda E editar a roda de acordo com as características que possui esse spline aqui Tem 20 dentes aqui na parte de fora, aqui vamos colocar 21 Vamos colocar por exemplo, um root aqui, 85 No adendo 123, do pitch radius, aqui podemos aumentar e diminuir aqui, certo? Diâmetro, enfim, podemos colocar as caseiras que a gente achar necessário Para poder estar colocando uma roda bem legal Aqui, vamos estar diminuindo um pouquinho aqui Os dentes, colocando mais preciso aqui Depois tem essa parte também em lay E os tipos que a gente pode estar selecionando para colocar na roda Podemos colocar spokes, que são com esses aros aqui embaixo Podemos colocar holes com outros buracos aqui Arte, com mais também buracos de visualização E waves, que é o formato de onda, certo? Vamos colocar nesse primeiro aqui, spokes E vamos estar ajeitando aqui Vamos colocar quantos a gente quiser Os tipos aqui, vamos colocar set Water radius Vamos estar Vou dar mais aqui, nivelando aqui Entre a divisa dos dentes e o corpo da roda O inner radius A parte do miolo aqui Selecionar aqui Pequeno ou grande o círculo A profundidade, o tamanho, certo? E O centro da roda Com esse círculo aqui Pode ser pequeno ou pode ser grande Vamos deixar assim Certo? Legal Então pessoal, feito isso aqui então Do spline Vamos estar agora Colocando isso aqui em 3D Certo? Então o spline ele é 2D Vamos colocar em 3D E uma das ferramentas que a gente aprendeu nas aulas anteriores É o extrude O extrude que vai transformar o spline em 3D Vamos colocar o extrude Nesse ícone aqui De cubo Verde E clicar aqui E arrastar A ferramenta O objeto cogwell Para essa ferramenta extrude Pronto Já colocamos aqui Em 3D Olha que legal que ficou Certo? A roda Dentada Vamos afastar um pouquinho para cá E vamos agora O seguinte Vamos fazer a rotação Nessa roda Ela tem que fazer um eixo completo 360 graus Para podermos estar fazendo A animação Lembrando que se a roda for muito grande Evidente a velocidade dela vai ser um pouco mais lenta Do que se ela for menor Certo? Vamos clicar no ícone De Rotação E vamos iniciar Com a rotação As coordenadas aqui A rotação 0 Podemos ver que tem 3 tipos de rotação Para a esquerda Para a direita Para cima Para baixo E a rotação Em cima do eixo Certo? Então Vamos usar o keyframe Na linha do tempo 0 E Ativar Vamos agastar agora Para a metade De 90 45 Lembrando Que 90 frames 30 frames Equivale a 1 segundo 1 segundo Para 30 frames Então Vamos dividir para a metade Fazer 2 tipos 3 tipos 0 45 E 90 O 0 já está com 0 45 Vamos colocar A metade Do giro Que é 180 graus Ativa o keyframe E vamos para o 90 E colocamos A outra Que é 360 graus Ativando o keyframe Testando aqui no play Podemos fazer Ver Que dá o giro Completo De 360 Bom Agora vamos fazer A outra Roda Certo? Vamos clicar nessa roda aqui Da ctrl c Ctrl v E podemos ver aqui Que está Extrude 1 Extrude Que essa aqui É a segunda roda Certo? Vamos afastar um pouquinho aqui E procurar intercalar Os dentes Em uma roda Com a outra Lembrando que depois Vocês podem estar testando Com vocês mesmos Diminuir um pouco Os dentes aqui E fazer uma variação Bem legal Ok? Feito isso pessoal Vamos Fazer agora a rotação Como elas estão girando Sempre no mesmo horário É o seguinte No sentido horário Uma tem que girar para cá E a outra tem que girar para cá Porque uma está empurrando a outra Para baixo E essa tem que vir para cá Então sentido anti-horário Então Se aqui começou zero Aqui necessariamente Vai ter que começar Em 360 Que é a parte final Então No zero Que está aqui Vamos dar 360 E ativar Podemos perceber Que já está Dando o giro aqui Certo pessoal? Podemos somente Dar uma Arrumada aqui Para ficar mais Certinho Os dentes Certo Vamos arrumar ainda Só para ter um pouco De sensação De giro Vamos arrumar aqui Para cá Do 45 Aqui Vai estar Com 180 Vamos clicar aqui também E Do 90 Que seria o oposto Zero Como vocês podem ver A roda vai estar Intercalando uma com a outra Certo? Agora vamos colocar as outras rodas Embaixo Certo? Vamos clicar Nessa roda aqui Também dá Ctrl C Ctrl V E puxar Para baixo Aqui De forma Que ela possa estar Girando Junto com a outra Vocês veem que Praticamente é automático Porque é o mesmo sentido Dessa aqui Então Uma gira para a esquerda Outra gira para a direita E Vamos agora Fazer Com a outra A quarta Vamos aqui Puxar aqui Para fazer as duas partes Aqui Se não está muito preciso Aqui Vocês me desculpem Mas Somente para vocês saberem Como é que podemos estar Montando Então Ok Isso aqui É muita paciência Muita calma E Com a videoaula Não podemos Ficar muito tempo De tempo De exibição Aqui Porque Acaba cansando Eu sei como é que é isso É muito chato Então Vamos ver Como é que fica Agora Olha que legal Como é que ficou Pessoal Tá vendo As rodas Vão estar Interligadas Dentro de si E Girando Uma Junto com a outra Podemos agora Complementar Tá Criar As texturas Vamos criar Por exemplo Uma cor amarela Criar Uma outra cor Por exemplo Verde Uma azul E Uma Vermelha Agora Vamos estar colocando Arrastando Para cá E colorindo As rodas Pronto Esse é um Projeto Que a gente pode Estar fazendo Para poder Estar Fazendo As rodas Intercalando Entre si Certo Podemos fazer Várias Inovações Com isso Fazendo Muitas coisas Diferentes Mas o princípio Básico É esse Trabalhar Com os Keyframes E trabalhar Na linha do tempo Tá ok Pessoal Espero que tenha gostado Qualquer dúvida Pergunte Até a próxima aula